O LACEN Laboratório Central do Estado sequenciou amostras de outros 11 pacientes e constatou que eles apresentavam a variante brasileira, que teve origem em Manaus. Todos estiveram no Amazonas. As pessoas podem estar se recrutinando com essa nova variante. É importante que eles tenham isso em mente. O COVID é uma doença recente, nova, estão sendo desenvolvidos muitos estudos, mas muitos ainda estão sendo concluídos. A onda de frio atrasou a entrega de milhares de vacinas nos Estados Unidos na última semana. A gente vai lá para Nova Iorque, pra fria Nova Iorque, falar com o correspondente Tiago Elves. Porque, Tiago, ontem Sandra Coutinho falava que o pessoal está fervendo neve pra ter água e eu quero saber como é que esse frio está interferindo nessa logística da vacina nesse momento tão importante aí da pandemia. Boa tarde. Oi, Maju. Boa tarde. A gente vai lá para o Brasil. Trocou, mãe. Mãe, eu fui no banheiro agora. Boa tarde. 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 Boa tarde.